Oi, tudo bem? Chegamos cedo, né? E aí a gente tá comendo aqui, esperando dar o horário de entrar. É sobre, né gente? Uma mochila de comida. Muito frio, peguei café e tô com duas cobertinhas aqui, salvando. Olha a conga! Que isso? Conga é aquele bicho que sai assim no círculo. É monga! É monga usar a Silvone TV. É monga? É monga? Quem é ela? Uau! Música Pegando a água porque é a minha alimentação do dia. Foi aqui, estava até pedindo 5 quilos de frio. Uh, frio! Muito bom, eu adorei! São maravilhosos! Música 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 Osasco TV Uhul O que que é isso? Só de pra lá. Música Não, faz demais gente, pra mão de levantadora, a luva é essencial e a calça pro joelho, incrível. Eu sou de São Batel, muito feliz, contato feito pela primeira vez. Eu sou de São Batel, muito feliz, contato feito pela primeira vez pra ela jogar e estou muito feliz, espero que a gente tenha. Música Para usar! Música 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 Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos.